O Degrau da Fama Pra gente desiludir Quando vai ser vitorioso Aparece os tal invejoso Balança a escada pra gente cair Dois peito que canta sereno Da batalha não pode fugir Nossos peitos são duas metralhas Não cochila pras balas sair As bala é uns versos bem feitos Que pra longe nós fazemos ir A defesa desses dois violeiros É dois palmos de peito mineiro Que entrou na luta pra não desistir Já fizeram até mesa redonda Violeiros que tem por aí Mais de dez pra fazer uma moda Eu sabendo já me impreveni As modas que eu canto num ano Só no outro eu vou repetir O mundo é uma bola que roda Nossa ideia é um tesouro de moda E esse segredo só eu sei abrir Eu gosto de fazer surpresa Quando eu vou chegando no fim Quebrei uma rima bonita Esse verso tem que ser assim A inveja é coisa que mata A inveja matou o Caim Pra aqueles que são despeitado Peço a Deus que mande dobrado Tudo que desejarem pra mim